Nota Games de volta e galera dessa vez mais uma vez jogando aí a copa dos torneios online, dos sites de torneios online Lembrando que todas as informações estão aqui na descrição, se vocês quiserem participar das próximas, como funciona e etc, tudo na descrição A primeira partida a gente não foi muito bem né, a gente perdeu muita chance de gol, pra quem não viu vai estar no final do vídeo Então vamos pra essa segunda rodada, são 7 rodadas da fase de grupo, passam 4 Então bora pro jogo, bora pra partida, vamos tentar ganhar essa bagagem Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PESM19 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Galera, eu queria muito, queria muito mesmo pegar um PSG, uma França, uma Inglaterra Mas time A, tá só o Barcelona, o Real né mano Olha, a Inglaterra tá B, mas eu não vou tentar a Inglaterra né mano Deixa eu ver Barcelona tá como, Barcelona tá D, não tem como cara Vai ter que ser o Real Madrid mesmo, Real Madrid vai ter que ser Então vamos com o Real Outra coisa curiosada, vocês podem lembrar aí que eu Na partida passada eu pedi pra vocês deixarem aí nos comentários Deixarem nos comentários o que que vocês preferiam né Será que a partida inteira completa ou será a partida cortada né Picoteada Só com os melhores momentos Porém eu tô gravando as duas partidas uma em cima da outra Então essa aqui é a segunda partida e eu já tô gravando em cima da que eu já gravei anteriormente Eu não postei ainda, nem editei ainda a outra partida, o outro vídeo Então eu vou tá gravando essa partida aqui, fazendo esse vídeo E eu não sei se vocês já responderam né Então talvez na terceira rodada eu já saiba Beleza, não sei nem quando é que eu vou postar isso Não sei se vai ser amanhã Acredito que seja amanhã que eu poste, acredito Amanhã no caso Cara, eu tô viajando, tô falando comigo mesmo, tá ligado Amanhã, vocês nem vão Vocês nem vão saber que eu tô falando amanhã O amanhã que eu tô falando Seria dia 22 Que no caso já postei né Porque esse aqui é o segundo vídeo Então esse vídeo de hoje talvez eu poste no dia 23 ou 24 Por aí Ah, gurizada, vocês entenderam Vai começar a pelota então Real Madrid, Real Madrid Lembrando que todo mundo tá escolhendo o Real Madrid Por quê? Porque o Real Madrid tá com a cortesia A nessa partida E mano, vamos ver se ele vai cair na jogadinha manjada Vamos ver Vamos testar o cara Vamos testar o cara Ó, o cara já botou o zagueiro lá pra trás lá, ó, viu O cara tá manjando O cara botou o zagueirinho pra trás O cara tá manjando Só pra ter uma ideia né Do nosso adversário Pra ver se a gente conhece o nosso adversário ou não Quer dizer, não né A gente não conhece o nosso adversário Ah Rapaz, quase caí mano Quase caí Quase caí nessa hein Bolão Pressão ofensiva é Nasck Pressão ofensiva é Nasck Vamos que vamos Vamos Bolão Bolão Ai, que saiu da bola Ô, Madrid Tu tá ficando maluco, rapaz Tu tá ficando maluco, rapaz Como assim, velho? Ela saiu da bola, mano Não tava impedido não Opa, opa Seria uma belíssima jogada Vai Bote Nossa, velho O que que os caras tão Os caras tão parando, velho Vai, faz caramba Gol É do Real Madrid Nossa, é nosso, é nosso Tá lá, mano Ele vai tirar o replay Tem certeza Eu sabia que ele ia tirar o replay Eu também não avisei, né Não avisei ele que eu tava gravando Mas vamos que vamos Ei, demorou pra passar Demorou pra passar Demorou pra passar E o cara vai derrubar a partida Eu não acredito nisso Ela não vai derrubar não, né Vamos que vamos Tala Benzema Pra ampliar Pra ampliar, galera 2x0 Já começamos bem, hein Essa partida eu tô gostando Essa partida eu tô gostando Vamos que vamos Vamos que vamos Ou vamos que vamos Caralho, velho Arrastou todo mundo Que isso Bolão 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 Lá pro Benzema Rastrick do mito Rastrick Ah Não deu não Não deu não Que isso, velho Olha esse R7 Loucaço Vamos de boas Vamos de boas Bolão Opa 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 Não Tá impedido Não vi no mapa É Meus amigos É Meus amigos O jogo tá bom O jogo tá bom Tá bom pra nós Só não vamos deixar Meu Deus É cara Não deixa o cara virar Apesar que o jogo tá muito No início ainda Tem muita água pra rolar Olha só Olha só Momento errado Vai Benzema Vai Benzema Vai Benzema Ah Pra fora Se eu tivesse dando um toque ali pro Bale Talvez, né, velho Ah, manos Falhei nessa Falhei 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 Vamos lá Toca aqui embaixo Não deixa pro CR7, não Bolão Bolão Olha lá O cara deixou livre o Bale É, tava tão livre Que tava impedido, né O cara tá adiantando Toda a marcação dele, velho É isso, tá deixando meus jogadores livres, né Ah, eu ia continuar andando com ele ali Bolão Bolão Vai CR7 Ah, velho Eu ia tocar pro Bale Bolão Bolão Lá pro Bale Foi pro Benzema, então Ó, Benzema, velho É muito lento Caralho, velho Ó o Sérgio Ramos loucaço Eu nem vou comentar uma barbaridade dessa Eu nem vou comentar uma barbaridade dessa Que gol cagadaço, hein Ah, Benzema Pelo amor de Deus, Benzema Vamos fazer esse gol Cara, 2x1, velho Agora deu medo, cara Tá certo que foi um gol cagadaço, né Um gol cagadaço, mano Opa, opa Ah, caralho Opa, que belo lançamento Ai, 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 velho Não, aquele gol ali não acreditei, cara Porra, eu cortei pra Pro pé do Sérgio Ramos Não, olha Sérgio Ramos ainda, né, cara Pelo amor de Deus Sérgio Ramos lá no ataque Olha o Sérgio Ramos aqui, velho Muito loucaço Cara, ele adiantou totalmente o time dele, tá ligado Ele tá por tudo ou nada Olha lá, velho Tá só Tá por uma bola Não, não, não Vai fazer isso aí de novo Vai desucrinar o bagulho de novo Cara, o time dele tá muito adiantado, velho Que isso, rapaziada Que isso, tira essa bola daí Mano do céu Tô com medo desse jogo, velho É um jogo muito estranho, velho O cara adiantou totalmente o time Ó, tentou fazer a jogadinha manjada Aqui não, avestruz Lá pro Bale Lá pro Bale Vem, 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 vem Vem junto, Banzemar Que belo controle de bola, hein Que bolão Ah, velho Girou errado aí Girou errado aí Cross Caramba, velho Errando tudo aí, caramba Bolão, bolão Segura a bola Segura a bola Não sei pra onde começar Vai, vai pro meio de campo Toca aqui, Banzemar Bolão Vem, vem, vem Senhor Ronaldo Opa Caramba, velho Caramba, velho Como assim Olha os lances de jogo, cara Esse jogo tá muito estranho, velho Meu Deus Eu vou tomar o gol agora Certamente Bolão, Sérgio Ramos Aí eu tomei Precisamos fazer um Precisaria fazer uma coisa, né Um Olha aí, um Saldinho, né Tá lá Garot de meio Gol, 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 gol É do Real Madrid Isso mesmo Isso mesmo Do Real Madrid O nosso Real Madrid, né O charmoso Real Madrid Real Madrid é branco Ah, rapaz Ah, pra fora Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Opa Opa Ó o CR7 aqui Vou pegar a bola aqui Já toca, já toca, já toca Vai, vai Já lança lá em cima Bolão Pro Bale Opa Ah, sim Claro Olha Cheio de gente ali Pra receber a bola Aham Pelas barbas do profeta, velho Toca a bola, velho Toca essa bola Vamos, Benzema Vamos, Benzema Quero errou a marcação Tá lá Benzema De trick do mito Benzema Jogando um bolão, meus amigos Mas um bolão, meus amigos Aí sim Aí sim, rapaziada Aí sim Vamos que vamos Vamos que vamos Ai, 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 ai Não Não, não foi falta Não, seu juiz Não, seu juiz Aí não, seu juiz Toca a bola Toca a bola Toca a bola Bolão 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 Olha lá Olha lá Que bolão é esse Olha lá, velho Olha lá, Benzema Benzema no canete Meio Um golaço Golaço, golaço, golaço Que isso, meus amigos Que isso Que isso Belíssimo 5x1 5x1 Estou falando italiano E por que eles Isso aqui é espanhol Oh, meu amigo Vamos, meu amigo Vamos, meu amigo CR7 Ah, impedido Impedido Era pro bail, cara É pro bail Ah, velho Eu podia ter feito mais um Cara, eu não sei o que o cara fez Mano Ele adiantou todo o time dele Todinho o time dele O cara tava perdendo É, mas É, sei lá, mano Sei lá também, né Sei lá também, né Tão pegando a bola ou vamos Eu falei que a gente precisava De um saldinho Tá aí nosso saldo, mano Agora sim, hein Um saldinho É importante em competições Agora a gente vai tomar um gol É óbvio Que isso Que isso Eu falei Que a gente ia tomar um gol Não é possível Não é possível Ah, você tá louco, velho Ah, isso Isso Brinca Brinca que eu gosto Brinca que eu gosto Ai, ai, ai Ai, ai, ai Brinca em competição que eu gosto Isso Não, olha, velho Pelas barbas do profeta, mano Brinca essa bola daí, velho Pega a bola, cara O que vamos O que vamos Ah, desgrama Continuar é assim Vai incomodar o goleiro Até o final da partida Toca ali Bolão Não Fraco assim, não Fraco assim, não Cara Foi nada Seu juiz Tá bom 5x2 tá bom Tá bom Vai, vai Tá bom Uh Tá bom, mano Mais 3 Mais 3 pontos Não, primeiros 3 pontos Segunda rodada Então 3 pontos Aí Pra gente Então, gurizada Quem não gostou Não, né Quem gostou, caramba Quem gostou do vídeo Deixa o gostei Se inscreve no canal Comenta aqui Se vocês querem Ver a partida assim O vídeo completo da partida Ou quando eu for fazer O picoteado Como eu faço normalmente Assim Melhores momentos e gols Comenta aí Eu quero ver o feedback de vocês Vamos estourar aí 300 likes nesse vídeo Vamos Conto com o apoio de vocês Vamos lá Dependendo do feedback É dependendo se eu vou Continuar trazendo vídeos Da copa Beleza, gurizada É nóis Um forte abraço a todos E Falou